Fala pessoal, tudo bem? Vídeo rápido aqui pra você. Que Deus abençoe o seu domingo, te traga muitas graças, muita paz na sua vida, tá bom? Ó, o que eu vou trazer aqui pra você é grave, eu quero que você preste atenção. Você que é aposentado, você que é BPC, você que é servidor público, presta atenção na informação que eu vou trazer pra você e é sobre o cartão consignado, tá? Então presta muita atenção, tem gente aí que tá caindo no conto do vigário. Muitas pessoas estão mandando mensagens sobre o cartão consignado e, sabe, estão vendendo gato por lebre. A Roseli Elba, e eu tô olhando aqui os comentários, tá? Pra quem fala que eu não olho, tô vendo aqui, tá? E sempre que você puder, deixa os seus comentários que eu vou estar respondendo e isso aqui serve de base pra gente fazer os nossos vídeos e os nossos conteúdos na luta aqui, na defesa por você. A Roseli Elba escreveu o seguinte, É verdade, eles mandam uma fatura total e ainda cobra taxa com mais de R$100, além do desconto do INSS, mas só paga o que você gasta no cartão, viu? Ela tá falando sobre o cartão consignado. O que tá acontecendo com o cartão consignado? Duas situações, tanto o cartão consignado quanto o cartão benefício. O cartão benefício, quando você vai contratar, eles mentem pra você, olha, isso aqui é igual ao consignado. São parcelas fixas, de até 84 parcelas, onde você tem as parcelas fixas e vai descontando um pouquinho, mas você vai quitar o contrato. É mentira, é mentira. Depois que você faz o cartão consignado, e eu venho alertando há tempos pra vocês, pra tomarem cuidado, depois que você faz o cartão consignado, no outro dia eles te mandam uma fatura cobrando tudo do empréstimo, tá? E, detalhe, eles descontam o mínimo e aquele restante, eles geram um juro sobre aquele rotativo todo. Isso é uma dívida que você não vai conseguir sair tão cedo. E o pior de tudo é um cartão. O cartão nunca chega pra vocês. A justiça já definiu que a compra, a contratação do cartão consignado ou do cartão RMC, sem o cartão chegar pra você, isso é venda casada, é venda falseada, o que é pior ainda. Porque você foi pra contratar um consignado e saiu de lá com o cartão. Isso é crime, isso é ilegalidade, e você pode entrar na justiça pedindo que seja cancelado esse cartão consignado seu. É abusivo, tá? É abusivo. Então vem cá. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele te fala que é direito seu ter clareza na hora da contratação. A empresa que libera a contratação pra você, ela tem que dar todo o caminho, todas as regras pra você fazer essa contratação ciente do que você tá contratando. E quando ela mente pra você, quando ela não cumpre os requisitos na hora da contratação, isso se torna uma contratação ilegal. Então o que você pode fazer? Você pode entrar na justiça e falar pro juiz o seguinte, olha, eu queria contratar um consignado com parcelas fixas. Mentiram pra mim e eu nunca sequer recebi o tal do cartão consignado. Ou seja, desvirtuaram, modificaram a compra. Nisso, você consegue reduzir a sua parcela, a sua taxa de juros, de 3,60, que é a taxa de juros do cartão, derrubando ela pra taxa de juros média aplicada no consignado. Que vão pôr aí 1,80, 2%. Mas cai de 3,60 pra 1,82%. E servidor público tem banco que ele consegue taxa até mais barata no consignado, tá? Servidor, a depender do banco que você usa, você consegue taxa até mais barata. Então, se você fez esse tal do cartão consignado, tem gente aí falando que já tem 3 meses, os descontos já estão vindo, mas nunca viu cartão na vida. Nunca, nem chegou perto dele qualquer cartão de crédito. Então, você tá sendo vítima de uma fraude, de uma ilegalidade. Nós estamos criando alguns mecanismos. Nós estamos terminando de criar uma associação. E essa associação vai lutar contra todos esses mandos e desmandos, tá? Dos bancos contra os aposentados. O congresso é omisso. Omisso. Me desculpe, as instituições que a gente vê aí na praça, todas elas não estão nem aí, pelo contrário, estão apoiando o cartão benefício. A gente não pode aceitar que seja assim. Então, a gente realmente tem que ter força e base para defender o aposentado. Então, nós vamos sim montar uma associação onde nós vamos dar o corpo jurídico para dar entrada nessas demandas. É como eu disse, nós vamos colher a dedo os advogados que vão estar conosco, tá? Eu acredito que antes do final do ano essa associação vai estar pronta. Nós vamos colher a dedo os advogados que vão estar conosco. Eu vou tomar conta da parte de processos coletivos. Então, por exemplo, eu quero bater de frente é com o banco mesmo. Eu quero entrar com a ação coletiva para que todos que forem associados consigam se livrar desse cartão consignado. Que o banco preste esclarecimentos e se precisa entrar até com a ação de inconstitucionalidade contra esse cartão, transformando ele em consignado convencional, porque foi mentira, foi falseado, nós vamos fazer. E olha só, com uma associação a gente consegue mais força. Sabe a ação do PDT que está tramitando? Pois é, a gente poderia ter entrado com a ação demonstrando para o juiz que o cartão, que aquela forma de aumento de juros foi ilegal. E que o correto era ele ter fornecido mais margem de consignado, e não cartão. Então, uma associação de âmbito nacional tem poderes para isso. Eu, como advogado, apesar dos meus conhecimentos dentro de Brasília, apesar de eu estar ali dentro de Brasília, conhecer a todos, ter acesso, eu não tenho poder para isso. A gente tem uma coisa que se chama legitimidade, legitimidade ativa ou passiva, ou seja, é a competência para poder dar entrada num processo. O Sandro não tem, mas uma associação tem. Então, a gente já começa aqui, estabelecendo preceitos e estabelecendo regras para a gente ganhar força através de uma associação. E aquele que for associado vai estar lutando com a gente, para a gente ganhar força cada vez mais nessas pautas aqui, como a da unificação do cartão, como a de se livrar do cartão consignado, como a se livrar de juros abusivos, do empréstimo pessoal. Tudo isso a gente vai estar preparando, vai estar deixando tudo organizado. Como, por exemplo, exigir da Caixa Econômica que ela devolva as cotas do PIS-PASEP. Quantos de vocês não foram lá na Caixa Econômica, sabendo que trabalharam de 71 a 74, tem os fundos do PIS-PASEP para receber, e chega lá na hora o cara da Caixa e fala, não, não tem nada aqui. Uma associação pode ir lá e exigir os extratos, com todos os relatórios, com todos os nomes que têm direito, entendeu? Dos seus associados. Então, com o poder, com a procuração dos seus associados, ele vai lá e fala, eu quero um extrato. E se a Caixa mentir, fazer até uma notícia crime contra o responsável. Esses são poderes que nós não temos. Os parlamentares têm, mas não estão nem aí para vocês. As instituições que já existem, têm, mas não estão preocupadas com vocês. Então, se você apoia essa nossa bandeira aí, vamos começar a pensar essa bandeira de uma associação forte, robusta, que tenha poder para lutar pelos aposentados e pensionistas. Quem está comigo, coloca aí. Eu apoio a associação. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.